O Superior Tribunal de Justiça define a competência no caso do vazamento de 440 mil litros de óleo no Mar da Macia de Campos, no Rio de Janeiro. O acidente provocou um grande desastre ambiental em 2011, atingindo o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A segunda turma do STJ decidiu que a vara cível de Marataízes é competente para julgar a ação judicial proposta por pescadores artesanais daquele estado. Eles pedem indenização, pois o derramamento de óleo tornou inviável a pesca na região. O acidente em Campo Frade, na costa norte do Rio de Janeiro, provocou sérios danos ambientais após a perfuração de um posto de petróleo, sob responsabilidade da empresa Chevron. A vara cível de Marataízes havia passado o caso para a 17ª vara do Rio de Janeiro, por causa da localização, complexidade e quantidade de ações envolvendo o mesmo dano ambiental. Mas para o ministro Vilas Boas Cueva, a questão se baseia no Código de Defesa do Consumidor. E por isso, os pescadores podem sim ajuizar a ação nas duas varas cíveis.